Opa, meu nome é Andrei Guedes, sou gestor financeiro do Projeto Percarbus. O Projeto Percarbus é um aplicativo de mobilidade urbana que tem como função unificar todos os meios de transporte coletivo que existem aqui na cidade. Como vai funcionar? O usuário vai fazer uma recarga da nossa carteira digital e nele vai estar efetivando pagamento em todos os tipos de transportes que existem aqui na cidade, como executivo, alternativo, mototaxi, taxilotação e diversos outros tipos de transporte. E é isso, pessoal.